Não? Não. Então você beijava ela enquanto mandava flores de presente pra mim. É, né? Escondido. É isso. Quê? Não, não, não é isso, não. Bom, um pouco sim, um pouco. Não sei como explicar, é complicado. Bom, tudo isso pode ser muito mais fácil. Você pode fazer o que quiser. Pode ficar com quem quiser e beijar quem quiser. Porque eu não tô nem aí. Você é livre e eu também. Tá bom? Aonde vai, tão apressada? Vou buscar uns acessórios que a Mara me pediu pra sessão de fotos. Precisa de alguma coisa? Não, não se preocupa. Eu mesmo consigo as minhas próprias coisas. Sui Alex consegue tudo. Ok, eu adoro ajudar todos. Principalmente você. Como era a Mara quando era assistente da Carmen? Por que essa pergunta? Gostaria de seguir os passos da Mara? Claro que eu gostaria. É, o caso da Mara é especial, porque ninguém passa de uma assistente a uma mega estrela em tão pouco tempo. É, eu sei, a Mara é genial. E forma um lindo casal. Ah, valeu. Se bem que a verdade é que... A verdade o quê? Ah, não tem a faísca, Carmilex. Eu não sei do que você tá falando. Para nós fãs, Carmilex era o casal perfeito. E dava pra ver que ela adorava você. É, bom, foi mal, mas você não tem que acreditar em tudo que dizem nas redes. É que tem coisa que não dá pra fingir. A Carmin nunca teve a mesma vibe com nenhum dos namorados anteriores. E com você foi realmente especial. Você também adorava ela, né? Aileen, pedi pra buscar umas coisas. O que tá fazendo aqui? Tá, tá. Soube que a diretoria tirou o Marcos? Quê? Tecnicamente tiraram ele do cargo e no lugar dele colocaram o Guilhermo. Ainda bem que o Tiago deixou a gente trazer a Doc na República. Mas eu já falei pra ele que eu não vou deixar ela entrar em nenhum quarto pra não incomodar ninguém, não é verdade? E como vai dizer um não pra essa carinha? Tô falando da Doc. Como pode ser tão fofa? Fofinha. Você é muito fofinha. Acho que gostou de você. E eu dela. Foi amor à primeira vista. Agora tá falando de mim ou dela? Dela também. É que eu amo os animais. Principalmente os cachorros. Quando eu era mais nova, eu tinha um que era tão pequenininho, assim. Mas tão travesso. Ah, eu também. Como você chamava o seu? Cleiton. Que lindo! Nome! O meu também era super travesso. Se chamava Tornado. Na verdade, era da Helena, mas eu amava. E os seus pais? Conseguiu falar com eles? Eu não quero falar com eles. Não, eu não vou voltar pra casa. Eles agiram muito mal. Bia, se afastando não vai conseguir nada. Fala com eles e diz o que você pensa. Eu não quero falar com eles. Aí eu quero falar com eles.